A comissão organizadora anulou a prova para instrutor de corte industrial. Os candidatos serão convocados em breve para uma nova avaliação. Paula Winter. Segundo o município, foram identificadas irregularidades na aplicação do teste. De acordo com a prefeitura, o erro estava no avaliador do cargo. A empresa responsável já foi notificada. A medida visa evitar questionamentos sobre a integridade do concurso. A comissão organizadora afirmou que sua atuação está dentro das atribuições. E que fiscaliza os critérios de legalidade sobre todos os atos praticados pela empresa responsável na aplicação dos testes. Lembrando que apenas a prova de instrutor de corte industrial foi anulada. A nova prova para estes candidatos será aplicada no dia 1º de maio.